Tchim, ai 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 Yeah, man Tô pala o zumbum de olho Meu fuzil já virou o meu amigo Meu dedo tá casado com o janeiro Desliguei pro danseiro e lá vem o mico Fiz minha mente se transforma em dawe Carregando esse bode eu virei um caracol Eu atraí nesses peixes, eu tô tipo um anzal Tô com a guac tocando o que eu achei no alto Essa porra rotando faz boom Nego otário, não vai sobrar um Se eu amo essas joyas, eu até não tenho turno Se eu sou japonês, eu te treço a minha tumba Com dor de barriga, ela solta uns pum Meus pigi, gente tá lutando com gifu Enquanto eu ando, eles fazem chin-chum Eu amo as garopas, mas não como cru Fazendo fumaça, eu vejo o Goku Tô paloso com esse olho Meu fúcio já virou o meu amigo Meu dedo tá casado com a minha dor Liguei pro doceiro e lá vem o amigo Fiz minha noite e se transforma em doll Eu carregando esse bolo, eu viro um caracal Eu atraí nesses peixes, eu tô tipo um anzal Tô com a guac tocando o que eu achei no alto Deixei esses rostos, eu tô falando uau Chega e só faço o sensacional Meu canaro canta que me lembra a minha fal Minhas peças são doidas, tomou um gardenal Essas beats vem querendo o Gerald, tchau Mas tá pique, Ronaldo tá fenomenal Tão dia eu venho de baixo, luxo, não é novo Depois faço batendo, mesmo zero Tô paloso com esse olho Meu fúcio já virou o meu amigo Meu dedo tá casado com a minha dor Liguei pro doceiro e lá vem o amigo Fiz minha noite e se transforma em doll Carregando esse bolo, eu viro um caracal Eu atraí nesses peixes, eu tô tipo um anzal Tô com a guac tocando o que eu achei no alto Essa porra rotando, faz boom Nego otário, não vai sobrar um Se eu amo essas joias, eu treino tum-tum Se eu sou japonês, eu te transformo em atum Com dor de barriga, ela solta uns pum Meus pigente tá lutando com gufu Enquanto eu ando, eles fazem chin-chum Eu amo as garopas, mas não como crum Bocas guaco Ero Sonto белa Ero É Pro Ero Cob